Mude, tente mudar! Cabeça pra cima Olá queridos, no ar com você, mais um programa Cabeça pra Cima que você pode assistir pela rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv E o bacana, né, porque o site permite que a gente possa estar com você onde você esteja, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. A internet nos permite acompanhar você e estar pertinho de você quando você usa o seu tablet, o seu smartphone. Isso é muito bom, porque podemos estar abençoando a sua vida com o conteúdo da nossa programação. E cada vez mais eu afirmo isso com muita tranquilidade e muito prazer, porque você tem nos confirmado que a Boas Novas abençoa a sua vida. Essa é a nossa missão e cumprir missão é um negócio absolutamente extraordinário, não é mesmo? Graças a Deus, podemos estar aí, levando o amor de Jesus até você, onde você está. Muitíssimo obrigada, queridos semeadores que fazem parte dessa história e que nos ajudam a conquistar os nossos objetivos. Que Deus abençoe você, continue te cobrindo de graça, de misericórdia, atendendo os desejos do seu coração e mantendo acesa a chama de ser um semeador de Boas Novas. Isso significa semear na Boas Novas e também semear, distribuir, levar as Boas Novas de Cristo a todo mundo. Cabeça pra Cima de hoje vai conversar com você sobre um tema muito, muito, muito interessante que talvez você tenha se questionado sobre isso. Porque cada vez é mais comum ouvirmos atualmente dizer que os jovens de hoje, eles são completamente diferentes dos jovens de antigamente. E olha que esse antigamente não está tão longe assim, não. Esse antigamente tem uma referência à geração dos seus pais e dos seus avós, portanto bem pertinho, né? O mundo mudou e continua mudando numa velocidade extraordinária. Mudam hábitos, costumes, moda, música, a bendita tecnologia e até princípios e valores. A pergunta que fica hoje é, como todas essas mudanças têm impactado os nossos jovens? Como elas se refletem nos seus comportamentos e nas suas vidas? Cabeça pra Cima, falando sobre o jovem de hoje. Começamos com o nosso informativo. Ser jovem hoje em dia é muito diferente do que era ser jovem na época dos nossos pais e avós. O mundo mudou muito e muitas coisas que existiam hoje não existem mais. O que era moda hoje é atrasado. O que era sucesso hoje é um clássico. O mundo hoje é mais rápido e mais tecnológico. É todo digital, interconectado em uma aldeia global. Já não sabemos da vida da vizinha batendo um papo na janela. Os jovens de hoje abrem o Windows e vão direto para as redes sociais. É aparente, por exemplo, o distanciamento da atual juventude brasileira em relação à política. É cada vez mais evidente também a importância dos meios de comunicação de massa no processo democrático. A pesquisa Ibazipolis constatou que apesar de apenas 8,5% dos participantes afirmarem que participam da política, 65,6% afirmaram que procuram se manter informados sobre o que acontece nessa esfera. O que indica que a maioria dos jovens acaba demonstrando interesse pela política, pois ainda que não participem efetivamente, se mantém informados sobre essa questão. Bom, pois é, né? E você? Você que está aí assistindo, acompanhando a gente hoje, o que você pensa? Os jovens de hoje, eles são diferentes dos jovens de antigamente? Você, papai, mamãe, vovô, vovó, você acha que os jovens de hoje são diferentes? Que mudou muita coisa? Vamos ver, né? Vamos ver e entender isso a partir dos próprios jovens. Como é que eles pensam? Como é que eles veem a sua própria geração? Os jovens de hoje é o nosso tema e para nos ajudar a entender esse momento, eu recebo aqui no estúdio a Ingrid Figueiredo. A Ingrid, ela é estudante de Direito, ela é secretária-geral da União Estadual dos Estudantes aqui do Rio de Janeiro e também membro do coletivo Kizomba. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. Obrigada a você. O que é esse coletivo Kizomba? É um coletivo de juventude. Surge através das universidades, do movimento estudantil, mas justamente com esse boom da juventude ocupando todos os espaços, a gente se espalha pelo Brasil, assim. A gente se organiza em vários estados e tudo mais. Tem um objetivo específico de agregar ideias, projetos? Tem, assim, é atuação no meio político, então, ocupação dos espaços, quaisquer pautas que a juventude esteja atuando. A gente surge muito com o debate de educação, então, dentro das universidades, das escolas, auto-organizando os estudantes e as estudantes, e vamos para diversos coletivos de cultura, em diversos territórios, movimento de mulheres, movimento de negros e negras, enfim. Bacana, bacana. Quando a gente fala em união dos estudantes, na minha cabeça, vem logo, né, aqueles movimentos da época de Tancredo, o cara pintado, joga na rua, esse negócio todo, né? A gente volta já já. A gente volta já já. Eu quero apresentar para vocês também o Lex, ele que é músico e pastor auxiliar da Igreja Sara, a nossa terra, aqui no Recreio dos Bandeirantes. Muitíssimo obrigada por estar com a gente aqui. Olá, tudo bem? O prazer é todo meu. Bom demais estar aqui nesse programa. Falando para jovens aí, todo tipo de jovens, não só jovens de idade, mas jovens de coração, pessoas que no passado eram jovens, hoje de repente não são tão jovens assim, mas estão envolvidas com essa realidade de hoje. Vai ser bem interessante. Vem por aí. É, eu gosto já desse conceito, né? Não são jovens de idade, são jovens de coração. É claro que quando a gente fala em juventude, tem uma marca absolutamente forte de idade, né? É verdade. Mas que a questão de cabeça faz a maior diferença. Muita diferença. Tem muita gente que de repente, na idade, pode não ser tão jovem assim, mas ela curte e vive até algumas coisas que os jovens também estão vivendo, né? Mães e filhas, pais e filhos que estão na mesma realidade. Eu, por exemplo, eu ando de skate, meu filho já anda de skate junto comigo, então assim, eu acredito que daqui a 10 anos, 20 anos, ele vai estar andando, eu também. Então assim, a gente vai estar vivendo uma realidade que isso acaba não envelhecendo, né? Aham, aham. E pra mim o mais complicado é quando é o inverso, sabe? Quando a gente tem jovens, na faixa de jovens e que tem uma cabeça tão envelhecida. Aí eu acho que, aí é muito mais... Tem que viver a idade, né? Tem que viver a idade. Mas deixa eu apresentar pra vocês também a Carolina Câmara, que completa o nosso time de hoje. A Carolina, ela é bacharel em estudos de mídia pela Universidade Federal Fluminense e é também profissional de publicidade digital. A carreira que está na crista da onda. Obrigadíssima, Carol, por estar aqui com a gente. Obrigada, o prazer é meu. Delícia estar aqui com você, né? Representante aí, como todos aqui, mas representante desse segmento jovem e focada numa carreira da qual os jovens têm se utilizado tanto nesse momento e que gera até alguma polêmica, né, Carol? É, hoje, falar em meios digitais, internet, redes sociais é o assunto do momento. É o que bota muita culpa na tecnologia. É verdade. De muita coisa, mas... Se a gente for pensar, é muito... Com tudo que é novo, é aprender a usar, né? É aprender a se utilizar e se apropriar de uma forma saudável. E acho que a juventude, ela acaba ficando nesse foco de como a juventude usa as redes sociais, como a juventude se apropria da internet, porque é a juventude que está disposta a tentar o novo, né? Então, ela acaba sendo a pioneira em tentar coisas novas, só que isso afeta a sociedade inteira e o jovem, eu acho que, até falando da primeira pergunta, será que mudou tanto? Talvez não, né? Se você pensar nos movimentos até dos anos 60 e 70, né? Você vai ver que a juventude está ali no ponto de foco porque eles foram que deram a cara a tapa. E é, na verdade, isso que também se espera da juventude, né? Essa expectativa, esse é o tempo de ousar, de agir, de não ter medo de errar, né? O erro, ele não pode ser algo que a gente tenha medo, mas deve ser algo que a gente enfrenta para crescer, para descobrir o caminho certo de fazer as coisas, né? Eu gosto muito do ditado. Só erra quem faz. Legal não errar nunca. Qual é o mérito? Provavelmente nunca fez, né? Por isso também não está errando. Mas, gente, vamos lá. Vocês concordam com essa ideia de que o jovem de hoje ele é completamente diferente do jovem de antigamente? A Carol já deu uma pala ali sobre isso. Eu também vou concordar com a Carol. Acho que o jovem continua sendo jovem. Juventude continua sendo juventude. O que pode ter mudado e, de fato, mudou é o mundo, assim, é a sociedade. E aí, tanto a juventude quanto, enfim, tudo se adapta a essa nova realidade. Mas a juventude continua fazendo as mesmas coisas. Sai, inventa, sonha, luta, enfim, erra. Alguns problemas só mudam de nome, né? Acabam mudando de nome. Porque o tempo passa e as coisas vão evoluindo. Mas, assim, o jovem, a força está no jovem. Como ela falou, ela está sempre em busca de uma carreira, está projetando algo, querendo algo para o futuro. Então, isso aí acaba acontecendo esses erros e acertos aí. Vocês acham que, sem dúvida nenhuma, o mundo, ele hoje está mudando numa velocidade extraordinária, né? Muito maior do que em outros tempos. A chamada globalização, que não tem nada a ver com a Globo, mas tem a ver com o mundo conectado, né? Hoje, uma coisa que acontece lá do outro lado do mundo, imediatamente se sabe aqui no Brasil. Uma coisa que acontece aqui no Rio, imediatamente se sabe lá no interior do Amazonas, no extremo do Brasil. Então, essa velocidade da informação, isso tem afetado os jovens? Isso tem mudado o jeito de ser dos jovens? Eu acho que essa velocidade e essa abertura que a gente tem, muito com a questão da internet, tecnologia, globalização, de você ter acesso a coisas que você nunca teria acesso há 5, 10 anos atrás. Nem precisa falar de 20, 30 anos atrás, mas há 5 anos atrás, você não tinha aplicativos do jeito que a gente tem hoje, né? E maneiras de você estar conectado com não só o que acontece, mas com ideias, jeitos de fazer novos. E você ver gente inovando na área de moda ou na área de trabalho, de como você trabalha do outro lado do mundo. Isso abre a mente do jovem que já está numa idade, que ele quer tentar coisa nova, que ele está querendo se descobrir. Ele saiu da adolescente, onde ele estava mais pensando na identidade dele e agora ele está vendo assim, eu preciso montar a minha vida, o que eu quero, qual o meu propósito. E aí ele está tão aberto e tão em contato com tudo o que está acontecendo no mundo, que eu acho que rola até uma pressão de, é tanta escolha... Abre portas também. É, exatamente, é tanta coisa que você assim, olha agora eu posso fazer o que realmente eu quiser, mas calma aí, o que isso significa, né? Exato. E ele precisa, assim, eu acredito que o jovem também ele precisa de referências, né? Acho que todo mundo busca referências, mas o jovem em si, ele busca espelhos, assim, e a tecnologia é muito isso, né? Falando de música, às vezes a música demorava muito tempo, uma música que era internacional demorava muito tempo para chegar aqui. Quando chegava aqui, a música já tinha sido lançada há muito tempo. E hoje em dia não, a música é lançada lá fora e automaticamente já chega aqui. E tanto na moda, em todas as áreas, então assim, com relação à questão de referência, quando você sabe o que está acontecendo lá, ah, eu também quero fazer isso aqui. Então o jovem precisa, ele se sente na necessidade de estar conectado com isso, para ele também estar agindo de acordo com o que está acontecendo no mundo, né? Aham, aham. Essa velocidade de mudança, isso estressa os jovens? Os jovens hoje são mais estressados? A gente diz que sim. Eu acho que sim. Eu acho que principalmente, é, mas eu acho que todo mundo, é isso, assim, eu acho que a gente vive num mundo mais estressante, é, que, ao mesmo tempo que abre novas portas, consegue melhorar a comunicação e a interação entre as pessoas de uma forma mais rápida, a gente também tem uma cobrança. Então, você recebe uma mensagem no WhatsApp, você tem que responder na hora, se você não responder na hora, as pessoas já estão vendo se você visualizou, se não visualizou, e já estão perguntando, por que você não está me respondendo? E aí você já fica assim, meu Deus, calma, calma, só estava bebendo uma água, estava, sei lá, acordando. E até a questão do consumismo também, né? Tipo assim, um celular da moda, uma roupa da moda, aquela pessoa fica naquela ansiedade, na necessidade, cobrando o pai para poder ter aquilo, porque todo mundo na escola tem, porque falando de tal, tem. Então, tem muito isso também na questão do consumismo. Então, a pessoa fica naquela ansiedade, estressada, porque não está tendo aquilo que todo mundo tem, né? Então, é ruim isso também, né? É, eu acho que isso até cria o outro extremo, né? Isso cria dois extremos, né? O jovem que ou está o tempo inteiro conectado, 24 horas, não consegue se desvencilhar, e tem que estar toda hora vendo qual é a coisa mais nova que está acontecendo, porque eu tenho que estar na frente, eu tenho que estar fazendo a coisa que ainda nem abriu ainda, ou eu tenho que ter o lançamento de algo que ainda nem lançou aqui no Brasil, ou você tem o jovem que começou a se desvencilhar totalmente, assim, eu não quero ter Facebook, eu não quero estar conectado, eu quero voltar a escrever carta, aí você vê até aplicativo no celular que imita uma máquina de escrever. Mas você tem o seu iPad, mas você vai usar ele para escrever, mas eu acho que são só respostas que a gente ri, mas são respostas mais para o interior mesmo, que a gente se sente tão pressionado a estar respondendo e estar servindo esse papel de como eu sou jovem, eu preciso estar à frente, eu preciso estar ali inovando, e isso gera até, eu acho que, um certo, uma coisa dentro da gente que, não, não quero isso. Perfeito, eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, vou dar uma paradinha e volto com vocês, ainda nessa questão, porque queria ouvir de vocês, né, exatamente essa pressão social, essa pressão dos meios de comunicação, da tecnologia, do mundo das informações, isso faz com que o jovem, ele fique mais inseguro, por exemplo, no sentido de tomar decisões, que sejam as decisões sociais e menos aquelas que ele gostaria de tomar, porque, seguindo a sua carreira que pode, a sua intenção ou a sua vontade, que pode ir numa direção diferenciada dessa pressão do mundo, ou, esse jovem de hoje, a sua grande diferença pode estar também, exatamente nisso, né, de que, apesar de tudo isso, ele, de repente, diz, tudo bem, mas eu quero ir por aqui, e aí, choca, né, e a gente diz, pô, como é que é? Né, Carol? Muito bem, vou para o intervalo, mas eu volto já, já. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.